Ombro! Xado! Para apresentar... Xado! A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montalagre festejou, no passado sábado 28 de junho, o seu 75º aniversário com pompa e circunstância, entre homenagens, promoções, prendas, discursos, chega de bois, sardinhada e boa música. Aproveitando a quadra dos Santos Populares, foi o São Pedro o padrinho, se assim podemos chamar deste dia repleto das mais variadas atividades. Depois do Içar da Bandeira, na parada em frente ao quartel da Associação, realizou-se a cerimónia de promoção de Luís da Silva, o comandante adjunto do comando e entrega de medalhas a Francisco Gonçalves e a Adérito Rebelo, pelos anos de serviço que prestaram a esta instituição. De seguida, a comitiva dirigiu-se ao pavilhão do quartel, onde tiveram lugar os discursos e as várias homenagens aos soldados da paz. De seguida, vamos proceder à homenagem aos bombeiros fundadores de 1969, a caja de estando o atual comandante. E a história é feita de todos estes homens, de todos estes elementos que permitiram que a Associação chegasse até hoje. Hoje já temos mulheres, naquele tempo não havia mulheres nos bombeiros. Este é o momento em que nós temos que pensar porque é que será que toda a gente sabia qual foi o primeiro carro na Associação e foi muito difícil chegar a esta lista, e espero que esteja completa e não nos tenhamos esquecido de ninguém. Mas se nos esquecemos, a homenagem e a intenção da homenagem fica feita também por esta direção e por este comando. Lembramos e queremos aqui recordar que estas cerimónias começaram na terça-feira também a lembrar aqueles que fizeram parte desta família e que já nos abandonaram com uma celebração, com uma missa, abrilhantada pelo Coro de Montalegre e celebrada pelo nosso parque. E todos estes dias, terça até hoje, foram dias de celebração e de festa nesta instituição. E assim queremos que continue hoje. É normal, neste dia, ter algumas surpresas. E vamos começar por elas. Queremos homenagear hoje, e estes são a exceção, porque os que foram até agora não foram bombeiros comigo, não foram bombeiros com este comando. Os três bombeiros mais velhos que já trabalharam comigo, mas que trabalharam também com muitos de vós. Queria chamar o Toninho, o Chico e o Sr. Labeirão, e chamava o Presidente da Assembleia e da Direção para entregarem a pequena homenagem, mas que é sentido e reconhecido. Obrigada. 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 A celebração deste aniversário é uma oportunidade de fazer convívio e festa. Mas é, sobretudo, ocasião extraordinária e única para refletir sobre o caminho andado, metas e objetivos traçados e, porventura, ainda não alcançados. E perspectivar o futuro com novo fogo e entusiasmo, acreditando sempre na dotação de novos meios de combate a cada situação, de modo a abrir novos e promissores caminhos, garantindo à população mais segurança, mais prontidão, mais eficiência e mais profissionalismo. Discursaram também o Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito, Fernando Queiroga, representante da Liga de Bombeiros Portugueses, José Fernandes, segundo comandante do Comando de Intervenção, Fernando João, assim como Orlando Alves, o Presidente da Câmara de Montalagra. Os discursos podem ser visualizados na íntegra no nosso canal. Surpresas continuam à nossa tarde. A nossa direção habituou-nos que no São Pedro havia sempre uma pequena lembrança. este ano, como fazemos 105 anos, tivemos mais do que uma pequena lembrança. Está uma viatura lá fora, de nove lugares, que é uma ABTM, muita falta nos faz, devido às fisioterapias e a alguns serviços que temos, também de quimioterapia, para a Vila Real. Mas, mais importante do que um carro, a direção oferece a todos vós, os bombeiros e, principalmente, aos TAS, um monitor que queria chamar o segundo comandante como responsável do INEM, para que o Presidente o possa entregar. É uma prenda muito especial para o socorro desta casa. A ambulância, depois, poderão ver de seguida. A cerimónia está praticamente terminada, não vou ser eu que a vou encerrar. Vamos, depois de sair desta sala, fazer o desceramento de uma lápide junto à entrada da porta principal. A permissão do Sr. Presidente da Câmara do por encerrado a esta sessão. Outro ponto alto foi a bênção da nova carrinha de transporte de doentes, equipada com elevador para cadeiras de rodas, que se seguiu com o desfile pelas artérias da Vila, com a fanfarra e veículos das corporações. Escutei com bondade as nossas súplicas, com que imploramos a Vossa bênção, para aqueles que vão usar este carro e também para que ela sirva ao bem de todos, de modo que o reconheçam como sumo bem e atendam às necessidades de todos os seus irmãos. Por isso vos pedimos que vos digneis abençoá-la em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A União nos abençoa a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está a vencida. Amém. 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 Alguns dos representantes das entidades convidadas falaram para a nossa reportagem neste dia de festa, salientaram a organização, valor e união desta corporação. Já é uma idade bonita. E mais bonito é quando vemos uma corporação com muita vida, cheia de saúde, com umas instalações excelentes, com viaturas excelentes e um comando também muito bem organizado. A formatura foi excelente, muito bem sincronizada. A fanfarra que agora estamos a ouvir também está muito bem treinada, só há a dizer bem desta corporação. É verdade. E estamos a sair, eu costumo dizer, de um luto do ano passado, de um momento, de um ano trágico. E todos temos que terem atenção, não esquecer, recordar a memória dos que faleceram, para que não se repita o ano de 2013. E a Liga, enquanto representante aqui da Liga dos Bombeiros Portugueses, quero deixar um alerta a todos os bombeiros que tenham cuidado. Em primeiro ponham a sua segurança e a segurança daqueles que os acompanham. Nunca esqueçam a segurança, porque só em segurança é que podemos salvar, é que podemos combater. O Estado de Boa Saúde recomenda 65 anos, não é uma data muito vulgar, nestas nossas associações do distrito. E Montalegre, depois de ter passado por várias vicissitudes, agora torna-se a corporação de referência do distrito que foi em tempos. graças a um bom relacionamento que existe entre direção, comando e Câmara Municipal. Fundamentalmente, este bom entendimento que existe entre estas instituições faz com que tenham-nos homens. Eu tenho presenciado algumas situações em fogos desta corporação que não deixa má figura o Conselho de Montalegre. Os da casa mostraram-se gratos e orgulhosos pela família que se tem e teve durante estes 65 anos de serviço à população e agradecendo de igual modo a todos os presentes e a todos que por aqui passaram. É um marco histórico para a nossa casa, porque é o reconhecimento do trabalho que tanta gente fez em prole de Montalegre. Nós tentamos homenagear os bombeiros mais velhos. É evidente que os novos também têm um papel muito importante, mas nós optamos por homenagear aqueles que têm menos de 45 anos, porque eles já não podem ser mais bombeiros. Os outros ainda poderão quando o entenderem. Quero também saudar todos os comandantes, todos os diretores que passaram por esta casa ao longo deste tempo todo. E quero recordar os comandantes que já trabalharam comigo. E aí falo do comandante Neno, é uma pessoa que foi sempre leal e sincera comigo, com quem eu gostei de trabalhar. E quero falar também do segundo comandante José Lima, do adjunto Cascais, porque esses foram comandantes no meu tempo. Por isso, eles o meu reconhecimento e uma palavra de gratidão e de amizade. Foi um dia que ficará agravado na memória de todos os montalegrenses e todos os barrozões. Quisemos, com esta cerimónia dos 75 anos, marcar um pouco a história também desta casa, em que quisemos convidar todos aqueles que passaram por esta casa. O limite é o momento em que eu entro com o comando, todos aqueles que trabalharam antes e que muitos já nem sequer eram recordados, que fizeram parte desta grande família. E com um grande esforço de todos, penso que conseguimos uma grande lista. Alguns, infelizmente, já nos deixaram, mas na terça-feira fizemos também uma missa em memória deles. Sejam diretores, sejam comandantes, sejam bombeiros. E esta cerimónia veio marcar, sobretudo, a vertente mais humana e mais familiar que esta associação sempre teve. E penso que está a ser um dia sentido para aqueles que foram homenageados, para as suas famílias. E é também um dia de encontro. A maioria das associações do nosso distrito marcaram presença, fizeram questão de participar no nosso desfile. E é sempre um momento agradável poder conviver neste ambiente de festa. 65 anos feitos de história, digna, de muita labuta e de muita canseira e de muita entrega e de muito envolvimento de toda a comunidade montalegrense à volta do seu corpo de bombeiros, que hoje é um corpo de bombeiros dos mais prestigiados do país. Um corpo de bombeiros bem apetrechado, um corpo de bombeiros ativo, proativo, e que reage com uma capacidade de mobilização fantástica e que faz, como disse, um dos corpos mais enriquecidos e valorizados do território nacional. Dá gosto, efetivamente, a gente entrar aqui e sentir que há este movimento todo de carinho e de partilha de toda a comunidade montalegrense para com os seus homens e as suas mulheres mais dedicadas, que são, efetivamente, os vigilantes que estão atentos e alerta durante as 24 horas do dia. Faz todo sentido esta homenagem, esta homenagem, esta comemoração e, sobretudo, a circunstância de se homenagearem todos quantos ao longo destes anos serviram esta instituição, pois isso é, efetivamente, um momento que cala alto e que cala fundo e que fala bem fundo acerca da generosidade e da filantropia de todos quantos servem a causa dos bombeiros de Montalegre, que, desta forma, honram e prestigiam os bombeiros de Portugal. O atual sócio número 1 da associação conta-nos que o é devido ao falecimento dos sócios 1 e 2. Reparem, eu não era o número 1, eu era o número 3 e o do padre Zé era o número 2 e o treino de canadro era o número 1, se não me engano. Morreram os dois e, na altura, quisiam fazer uma nobrazinha e nomearam uma pessoa importante de cada terra. E disseram, não, sou eu e respeitaram aquilo que eu disse. Eu tinha alugado, tinha deito alugado e fiz parte da corporação daqui dos bombeiros também, gente muito séria, muito trabalhadora. Temos uma corporação de bombeiros que nunca andou a pedir nada a ninguém, felizmente. Isso é verdade. Eu admirava, botiquem, dizia assim, pedem e o bombeiro para a estrada pedir. No treino nunca foi. E resolveu sempre os seus problemas, porque tem bons exigentes, não é? Tudo isto é, os exigentes é que abandonam essas coisas todas. Se for o exigente, a coisa vai para a frente. Se for mal, vai para o cemitério, não é? De maneira que estou muito orgulhoso para a corporação dos bombeiros que temos, muito boa gente, bons governantes e cá estamos todos. Os homenageados mostraram-se muito gratos pelo gesto vindo da direção e comando da associação. Já devia ser há mais tempo. Estou muito gratos para a direção, para o seu comando e para o seu presidente dos bombeiros por causa da homenagem que eles nos fizeram. Principalmente a mim e aos próprios colegas. Antigamente, daquele ano que nós estivemos a trabalhar nos bombeiros. Sinto esta homenagem como uma manifestação de muito reconhecimento, de muita simpatia pela direção dos bombeiros voluntários de Montalegre, que no fundo quis prestar uma homenagem desde a fundação até ao dia de hoje. Eu sou um dos elementos que fiz parte de um período quando ainda muito menino, cá em Montalegre, um dos bombeiros ainda de uma forma muito incipiente, desenvolviam já a sua atividade de uma forma muito profissional, mas com muito pouco dos meios muito rudimentares, mas já com uma grande eficácia. Hoje, a corporação tornou-se muito mais sólida, muito mais evoluída, mais profissional e nós sentimos o orgulho de saber que se lembram de nós, nos reconhecem, porque nós também damos origem a isto que acontece hoje aqui em Montalegre, que é ter uma corporação ao nível daquilo que acontece melhor em Portugal. É uma alegria, no fundo, passado estes anos todos, é bom ser reconhecido o trabalho, o trabalho que foi difícil no início da implantação da corporação militar dos bombeiros. Hoje, foi o agradecimento que tivemos, portanto, o agradecimento que esta direção teve perante nós. Estou grato por isso e muito obrigado por eles esta direção. Alguns ex-bombeiros falam das diferenças entre as condições atuais em relação ao que viveram no seu tempo. Não havia carros, havia um único e simplesmente ambulância dada na altura pelo Presidente da Câmara, Dr. João. Havia um motovomba que ainda existe ali e havia um jipe, um carro só para apagar os incêndios. Era difícil, não tínhamos instalações, o nosso quartel era na Portela. Tem caminhos, tem viaturas, tem tudo. quando nós naquela altura não tínhamos, porque era casa de colmo, não havia caminhos e sabe Deus a nossa vida. Mas aprendemos-nos sempre. Tocava a cena num domingo, íamos com o calçado que tínhamos, roupa que tínhamos, vínhamos para casa de calços e às vezes calças todas farrapadas, camisas queimadas e lutamos até hoje. Nós não tínhamos nada, não tínhamos sequer, como lhe digo, tínhamos jiu-jitsu, depois veio uma motovomba, tínhamos um tanque de lona, foi a primeira coisa que tivemos. Não tínhamos material, não tínhamos nada, não havia carros, era através de bastão e sabe Deus que nós os bastões tínhamos que fazê-los nós. Não comprávamos, éramos nós de mangueiras arrombadas. Antigamente não se usavam tanto fardas, íamos, portanto, para o incêndio de calços, de galochas, quando tocava a sirene íamos com caldeiro, com balde. Os mais pequenos reconhecem o valor de ser bombeiro e há até quem se veja nesse papel no futuro. Apagarem o centro quando alguém está em perigo, quando alguém está dentro de calça, pode... pode dar a calça a arder e depois chamam os bombeiros e... se não fossem eles, já estavam muitas pessoas mortas e sem eles, num avião, muita gente achei muito boa, fizeram um bom desfile e gostei muito, enquanto for pequeno vou aprender várias coisas, para quando for grande saber apagar incêndios e ir apagar incêndios. A festa continuou pela noite com um grupo musical no aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montalegre que assim festejou 65 anos de existência ao serviço da população de Barroso e não só. Uma festa com pompa e circunstância entre homenagens, promoções, prendas, discursos, chega de bois, sardinhada e boa música. Dança-nos o dia inteiro de cantar a papelada Seu calceiro pode o lancer da pedrinha Seu calceiro faz um buraco na estrada Seu calceiro mas que grande sorte a linha Não pode o dia separar a papelada Seu calceiro pode o lancer da pedrinha Seu calceiro faz um buraco